A Universidade Católica Dom Bosco realiza a apresentação dos seus novos membros do Conselho de Reitoria. Vamos conhecê-los? A Universidade Católica Dom Bosco realizou uma coletiva com a imprensa de Campo Grande para anunciar os novos membros que farão parte do Conselho de Reitoria da UCDB pelos próximos anos. A Universidade tem esse compromisso científico, profissional e solidário com a sociedade. Não é uma universidade presa em si mesma, fechada. E a UCDB é, na sua natureza, a universidade comunitária, preocupada com o jovem. Então, hoje, toda a preocupação que o jovem tem de ter, por exemplo, fiéis, ter uma bolsa de estudo, ter um desconto, é muito importante isso. No comando desde a fundação da Católica, o padre José Marinoni se despede do cargo de reitor com sentimento de missão cumprida. E agora assume novo cargo em Brasília, na CIS Brasil. Se o projeto é bom, se o projeto é viável, se o projeto tem como finalidade o bem das pessoas, da sociedade, do meio ambiente, do todo, por que não continuar? Acredito muito nesses jovens. E, por isso, especificamente, o padre Ricardo, o Erivelton e também os demais pró-reitores, o mestre Giliano, vou falar, a professora Conceição, o professor Emerson, a Luciane, o mestre Altair, que esteve conosco até hoje, ainda está. Todos aqueles jovens salesianos e leigos que assumiram e que vestiram a camisa da UCDB, têm capacidade e têm condições para levar adiante esse projeto bonito, que não é um projeto do padre Marinoni, é um projeto dos salesianos para Mato Grosso do Sul, para o Brasil. O nomeado para assumir o cargo de novo reitor da UCDB é o padre Ricardo Carlos. E, durante a plenária, falou sobre as metas que pretende cumprir na sua gestão. O reitor aqui, antes de ele ser reitor, ele é sacerdote, ele é salesiano. E o salesiano sempre está no meio dos jovens. Então, jamais eu vou fazer um reitorado, um mandato de gabinete. Eu preciso estar com os jovens, estar com os colaboradores. Eu gosto de fazer isso, estar no meio dele, seja no intervalo, seja nas celebrações, seja nas formaturas. É claro que eu sou um só, mas é típico do salesiano, independentemente se sou eu ou não, fazer esse trabalho e estar presente entre eles. Além de divulgarem o substituto do reitor, no decorrer da sessão, foram apresentados também os novos pró-reitores, que aproveitaram o momento para pronunciar os primeiros planos. Como eu estou chegando agora, a reitoria praticamente trocaram boa parte dos membros, então o primeiro desafio nesse momento é conhecer a instituição, para que daí nós possamos, junto com o planejamento que já existe na instituição, levar adiante tudo aquilo que a universidade já vem desenvolvendo. E, com certeza, melhorar ainda mais a qualidade do ensino superior da Universidade Católica Dom Bosco. Eu quero lembrar que você pode compartilhar essa matéria pelo WhatsApp para os seus amigos. É isso mesmo, é o Festa de Eventos TV, respeitando o seu horário nobre. E, com certeza, melhorar ainda mais a qualidade do ensino superior da Universidade Católica Dom Bosco.